O momento é decisivo pra voltar a viver a mudança No Olívio a gente tem confiança Oh, 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 Olívio É um 3-1, Olívio Senador Oh, 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 Olívio É um 3-1, vou de Olívio, sim, senhor Pegue a bandeira, vem com o bigode Com coragem e vontade A gente pode redigar aqui Ilulala, Olívio Senador Da participação popular Oh, 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 Olívio É um 3-1, Olívio Senador Oh, 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 Olívio É um 3-1, vou de Olívio, sim, senhor Oh, 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 Olívio É um 3-1, Olívio Senador Oh, 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 Olívio É um 3-1, vou de Olívio, sim, senhor Oh, 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 Olívio